Ele ficou bravo, ele não gostou não. Ele tinha que ver falando de agudas, de chifres. O outro nem falou nada para ele, ele falou que estava bem cuidado. É doido, é? Na flor da pele, pura bucha. Estava dando desculpa, rapaz. Estão pegando as partes demais. É daqui uma 32, coloca no arredor. Depois podemos pegar os caçapas. O caçapas está muito foda. Olha um comando. Caçapas. Será que é esses mercês que o povo não estava falando antes? Depois de voltando, a gente tinha falado. Oxi, derramaram soja ali depois que não é foi? É, pelo jeito. Daqui pra lá, o povo tá vazio, mãe. Tá fazendo armoço, tubarão. Por que é que tem essa fila aqui? Não tem nada lá. Lá nos morrões tá tudo abandonado. O que tá fazendo essa fila aqui? Paramos pra balar na rua, viu, povo? Nossa, cala aí. Pra onde já tem nem um homem? Ah, não tem nada, mãe. É barbita, eles tão dando barbita ali na corva ali, álcool em gel. Povo debochado. Tá bom. Tem mais um. Tô dando barbita ali, álcool em gel. Ah, achei que era o seiscentão do Bolsonaro. O Bolsonaro já foi, hein. Vai lá, vamos. Ele tá dando barbita, ele vai lá, vamos. Tô indo pra ele, bora lá, vamos. Não pegou o seiscento do Bolsonaro, tá fazendo barbita pra vender na corva. Tá tudo que sim, hein. Defendão do Bolsonaro, eles foram com o amarelo lá no Moraes. Dá uma onda, hein. Tira. Não tomando. Errou o lagação, meu, agora. Não, não tô nem vendo. Tem. Agora é pegar fila pra nós, sair, pra BR. É, pra pegar de álcool do lado desse dinheiro aí. Então, não sei, pra 51, vai da rede. Vamos lá se tem verdinha pra tirar o gosto. Como se tem vendendo? Que de aí, malanheiro? É, a remédia, se vou falar com o gel, que a gente tá programado por final do mês. Aquilo a c...